Gente, tem aquele ditado, família que trabalha unida, cresce unida. Olha, todo mundo aqui é da mesma família, eles estão aqui na parte de socorrista, né, da festa da polenta. Vou conversar com Oseias. Oseias, é família unida mesmo? Família unida mesmo. Estamos juntos há um tempo aí. Eu trabalhei oito anos no hospital, aprendi muito no hospital e no SAMU. Aí decidi abrir uma empresa particular e graças a Deus está dando certo aí. Aí apresenta pra gente, quem é ele ali? Esse aqui é o William, Gabriel, socorrista, estudante de enfermagem também. E é seu filho? Meu filho. Aí do lado de cá é a esposa? Isso, a esposa, Bruna, Lana da Silva e a pequena Elô também, que já está com dois aninhos e pouco e já está aprendendo também os primeiros socorros com a gente. É a mascotinha Elô, né? Né, moça? É a mascotinha? É a mascote aqui da família. E aí fala um pouquinho pra gente sobre a segurança. Quais os cuidados os visitantes têm que ter numa festa desse nível? É, porque nessa festa está disponível a acontecer de tudo, né? Igual muitas vezes a pessoa cai, leva uma queda ou se corta com alguma coisa. E é isso aí, a pessoa tem que estar atenta a tudo. É das mínimas coisas que acontece uma coisa grave muitas vezes, né? Mas vocês estão aqui a posto? Estamos aqui a preparado pra, graças a Deus, com a ambulância toda equipada, com todo tipo de que precisar, a gente tem aqui na ambulância, graças a Deus. E o hospital também é perto aí, né? Então o visitante pode vir pra festa da Poleta e ficar despreocupado? Pode vir e ficar despreocupado, que a gente... eu aprendi muito no SAMU, no hospital, e tô aqui fazendo esse trabalho aqui com a minha família. Tem um outro enfermeiro que tá por aí, circulando aí, vendo como é que tá aí. Estamos a preparado aí. É isso aí, gente. Venha curtir a festa com a gente, com consciência. Lembrando que pra entrar aqui na festa tem que mostrar a vacinação contra a Covid, né? É isso aí. Até a próxima!